E aí pessoal, ao vivo, domingo à noite, como sempre foi costume, mas nas últimas semanas eu não tenho feito, ou chego tarde ou algum outro compromisso está acontecendo na mesma hora, aliás já está tarde de novo, agora nem estou com o relógio no pulso, mas acho que deve ser mais de 11 horas da noite, com certeza, e estou aqui só para desejar a todos uma excelente semana, na sexta-feira eu tive a honra, o privilégio de ser condecorado com a Ordem do Rio Branco, e eu agradeço por todas as felicitações que recebi, é impossível responder aos parabéns de todo mundo que me mandou, seja em box, seja em comentários, Lembrando que eu leio todos, sempre leio todos os comentários, em todas as redes, tanto no Facebook como no Instagram, LinkedIn, enfim, eu estou sempre acompanhando o que vocês dizem, mas é impossível responder todo mundo, O Rodrigo Massulo online, eu vi que ele também, e aí Rodrigo, nosso vereador do Santo Antônio da Patrulha, não sei se tem sessão amanhã, mas se não tiver, chegue em Porto Alegre amanhã, e todos que estão assistindo também, amanhã à noite, Porto Alegre, na Anchan, às 19 horas, tem evento com a Patrícia Parler, uma economista e imperdível, com o Paulo Tafner, eu vou estar junto numa mesa de debates na Anchan, então quem não está sabendo ainda, corre, tem uns poucos lugares ainda, o Partido Novo está organizando, a inscrição é R$100, mas vale muito a pena, isso para poder viabilizar o evento, então o Paulo Tafner, que é um dos maiores especialistas em previdência pública no Brasil, ele vai estar amanhã em Porto Alegre, na Anchan, a partir das 19 horas, e quero dar meu boa noite para todo mundo que está acompanhando aí, a Anúbia, o Bruno, o Francisco, a Mônica, o Jorge Serafim, a Lucila, o Pedro Nicoletti, o Egon, a Maria Luísa Bergamaschi, a Liz Souza, enfim, tanta gente aqui acompanhando ao vivo, já quase 500 pessoas online, quero desejar só uma excelente semana para todos, essa semana, mais uma vez, nós vamos ter na Câmara dos Deputados discussão da reforma da Previdência, a comissão já foi instalada, a comissão especial, o Novo deve apresentar as suas emendas ao longo dessa semana também, nós estamos debatendo internamente na bancada, nós queremos aprovar, obviamente, da forma como está fiscalmente, não reduzir um real na questão do rombo da Previdência, ou melhor, no estancamento do rombo, mas nós temos algumas ideias para aprimorar o texto e melhorá-lo, então isso vai ser apresentado também ao longo dessas semanas, teremos amanhã, então, repetindo, eu vou estar no escritório em Porto Alegre, tratando de demandas principalmente locais, à noite, esse evento do Partido Novo sobre reforma da Previdência na Anchan, que está cedendo o local, junto com Patrícia Palermo e Paulo Taffner, corra atrás, ainda tem alguns ingressos, olhem na página do Novo do Rio Grande do Sul no Facebook, tem como fazer a inscrição, posso colocar depois aqui também nos comentários, se alguém tiver aí, eu fixo o comentário com o link para o evento de amanhã em Porto Alegre. E, bom, estou vendo que realmente muita gente estava com saudades dessa transmissão ao vivo à noite, aqui o Jean Regina também, mandando o seu boa noite, falei com ele há pouco por WhatsApp, enfim, tratando da questão da imunidade tributária dos templos e, na verdade, das igrejas, e a gente precisa continuar defendendo isso para poder defender a liberdade religiosa no nosso país, a distinção que há entre igreja e Estado deve ser mantida também por meio da imunidade tributária. Martina Domingues dizendo para não deixar os deputados quererem mudar a proposta de Paulo Guedes, é, não dá para não deixar eles quererem, né, querer é uma coisa, agora fazer é outra, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, evitar que a reforma seja desidratada. Paulinho da Força tem uma declaração absolutamente infeliz, aliás, durante a semana que passou, dizendo que, deixa eu baixar o som da música aqui, dizendo que a reforma não poderia passar tão grande, porque senão privilegiaria a reeleição eventual do Jair Bolsonaro, um absurdo, né, a gente não tem que pensar em eleição nesse momento, há quatro anos do próximo pleito, pouco menos de quatro anos, nós temos que pensar em Brasil, e para o Brasil sair do buraco só com a reforma tributária de verdade, da, aliás, tributária também, mas da Previdência de verdade, né, está aqui o Douglas Pocher, todo mundo, e eu estou gostando de ver, o J.R.R.B. diz que é de Brusque, estive em Brusque ontem, hoje estive em Criciúma, durante o fim de semana que vem, é Dia das Mães, então no fim eu vou ficar por aqui, em Dois Irmãos, mas também vou a Santa Maria Derval, na abertura da tradicional Cartofel Fest. No outro fim de semana eu vou para Oxford, para um evento dos estudantes brasileiros lá, um painel sobre democracia, pelo que entendi vai ser com o Fernando Haddad e Eduardo Leite, esse painel, vamos lá, vamos participar. E no outro fim de semana vai ser o roteiro pelo Novo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no fim de semana seguinte tem Parla Sul em Montevidéu, e pelo que está pintando um evento do Novo em Curitiba, e no outro fim de semana mais um roteiro de eventos do Novo, no Rio Grande do Sul. Então vocês veem que todo fim de semana super ocupado, não é fácil, mas é importante também arranjar esse tempo para conversar com todo mundo que me acompanha online. A Eliana dizendo que o meu semblante está bastante cansado, descansa porque o país precisa de mim, do Alexis, Fontaine, Poit, Adriana Ventura, dentre outros maravilhosos do Novo, eu sei a Eliana, com certeza, hoje vou descansar um pouco mais cedo assim que terminar, mas também é bom ter esse período em casa, está valendo um pouco, é bom não perder o hábito da leitura, e eu gostaria de recomendar a todos que querem participar da política, nunca deixem de lado o hábito da leitura, é muito importante a gente se manter informado sempre. Bastante gente online aqui, Ciro Rios dizendo que votou em mim, não se arrependo, e não me arrependo, disse, avante companheiro, abraço. Obrigado, Giovanni, falando ciúme, o ciúme do PSL do Novo, isso é muito mais intriga de quem quer colocar os partidos em conflito, não tem nada disso, ou se tem algo muito imperceptível e inflado por alguns setores, inclusive da própria imprensa, que tentam fazer com que haja essa briga, tem gente que vive disso, de fofoca, de intriga, não é o nosso caso, nós do Novo estamos aqui para contribuir com o Brasil, somos um partido independente, e quando a gente achar que uma coisa que vem do governo não é certo, nós vamos defender com unhas e dentes, e quando a gente achar que está errado, a gente também vai dizer, porque nós precisamos contribuir para que o Brasil seja um país melhor, independentemente de preferências partidárias ideológicas. Cauã Viscardi dizendo que esteve hoje em Criciúma, que foi excelente palestra, obrigado, Cauã, pela presença, parabéns, aliás, ao Partido Novo de Criciúma, mais de 100 pessoas um domingo de manhã para uma palestra sobre política, fantástico, eu vim hoje à tarde, cheguei de um ônibus aqui no Rio Grande do Sul, depois de 3 horas e meia de viagem, mas valeu a pena todo o deslocamento, primeiro em Brusque, depois de Brusque para Criciúma. Elisiane, que é parabenizando pela postura, William Ribeiro dizendo que Fortaleza está marcando presença, estive não faz muito tempo em Fortaleza, muito bom ver todos vocês online aqui, não dou conta de tantos comentários que estão chegando aqui. Alguém dizendo, Dalbelo, evento sobre democracia com a Dade Leite, vale a pena perder tempo nesse evento? Na verdade, Dalbelo, acho importante, Paulo Dalbelo, acho importante participar, sim, de eventos em que a gente possa falar das nossas posições, inclusive para pessoas que pensam diferentemente. hoje em Criciúma teve um dos participantes da minha palestra lá, que estava assistindo na plateia, que disse que não é de direita, nem liberal, nem conservador, de centro-esquerda, mas gostou muito da palestra sobre a Previdência, entendeu o problema, e tinha uma pergunta a fazer, e fez uma outra pergunta sobre questões de milícia e tal, mas foi muito legal ver uma pessoa que discorda as nossas ideias a priori, dizer que gostou da palestra, e que vai aproveitar muitas das coisas que eu disse para poder entender melhor como funciona o sistema previdenciário no Brasil. Então, acho, sim, importante não só pregar para convertido, mas também levar para outras pessoas que pensam diferentemente da gente as nossas ideias, porque se não passarem a concordar com as ideias, pelo menos são expostos a um raciocínio diferente e que demonstra que a gente está com honestidade intelectual buscando defender os nossos pontos de vista. Está aqui dizendo o William Ribeiro concordando que é importantíssimo, principalmente para dar seu ponto de vista também para quem discorda. Antônio Said Ferro dizendo que tem acompanhado e fez a reforma da Previdência e a atuação tem sido salutar para o Brasil. O Arnaldo Mico pedindo para o nobre deputado, nobre deputado acho que gozado sempre, que gostaria de pedir para o senhor montar uma comissão para ajudar o nosso motorista aplicativo. Acho que é uma boa ideia também. Não tinha pensado em montar uma comissão, Arnaldo. Entre em contato com o nosso gabinete pelo nosso e-mail dep.marcelvanraten.leg.br Leg de legislativo, que a gente pode, com a tua ajuda, montar um trabalho nesse sentido. Até vamos ver se já existe alguma coisa em vista na Câmara para a gente poder somar esforço, não precisar criar algo do zero, se já existe. Grande Marcel, Admiro, estou a caminhar, está acompanhando. Não, não estou acompanhando hoje, não. O Marquesan, ele acompanha. Abraço, boa semana, Caio Martins dizendo. Aliás, uma pena que aconteceu essa semana em Porto Alegre também, uma aprovação do aumento do IPTU na calada da noite, com trocas de vereadores, algo vergonhoso. A presidente da Câmara de Vereadores assumindo a prefeitura para que o suplente pudesse votar, ela se diz contrário. A vereadora Mônica Leal, que eu conheço há muito tempo, a trajetória dele e dela sempre... Aliás, muitos eleitores são incomuns, meus e dela, mas ela e outros também deram espaço justamente para que acontecesse essa aprovação. Ela poderia, como prefeito, por exemplo, ter suspendido o projeto. A tramitação do projeto não fez. E os que votaram contrários ali, aliás, a favor do projeto, que eu não imaginava também, fico muito triste por ter visto que, infelizmente, o povo perdeu por mais de 250 milhões de reais aprovados a mais agora de arrecadação para uma prefeitura que não tem feito o suficiente para cortar a despesa. Tem feito, mas não o suficiente. A Carris, por exemplo, deveria já ser privatizada. Grande parte desse dinheiro paga mais em IPTU agora pelos cidadãos de Porto Alegre vai para tapar buraco. E não é buraco nas ruas que estão esburacadas, mas buracos nas finanças. Vai pelo ralo. É uma tristeza o que aconteceu essa semana. Parabéns ao vereador Felipe Camosato, de Porto Alegre. A gente até ficou de fazer uma live hoje, não deu certo. Mas a gente faz aí nos próximos dias para explicar melhor o que aconteceu no IPTU e em Porto Alegre. A gente não pode ser esquecido. Pelo contrário, tem que ser lembrado. Até a eleição, até para que todos saibam quem votou, de que forma, nesse projeto. Quem se deixou levar pelas ofertas do poder para trocar de lugar na Câmara de Vereadores, dar espaço para a suplente, etc. Isso não pode ser esquecido porque, infelizmente, essas manobras que se fazem na velha política brasileira, elas têm que ser passado e não continuar acontecendo como, infelizmente, aconteceu na aprovação do IPTU. Rodrigo Saraiva Marinho falou alguma coisa sobre o Uber. Ele é nosso diretor legislativo na Câmara. Ele disse que vai ter o julgamento no STF no dia 8 de maio sobre o Uber. Ele mandou duas mensagens separadas, mas agora não é conseguir localizar. Mas é tanta coisa que vem aqui. E disse que isso deve resolver. Vamos esperar, então, o Rodrigo, essa notícia que o Rodrigo deu sobre a aprovação, aliás, o julgamento no STF no dia 8 de maio sobre o Uber. Adri Rodolfo perguntando se a reforma não passar, existe plano B? Não. Não tem plano B, Adri. E se não passar, o Brasil vai no rumo da Venezuela. Ponto. Não tem outra saída. Tem que ter reforma da Previdência e tem que ser da melhor forma possível, de preferência, como veio ou aprimorada, mas não diminuída, porque nós vamos ter muitos problemas no futuro próximo, se a gente não aprovar a reforma da Previdência. Ela não é a única reforma necessária, tem a tributária, tem que aprofundar a trabalhista. Agora, ela é a primeira e absolutamente essencial. Sem ela, o Brasil vai à breca. Nós já estamos pagando muito mais de aposentadoria, 52% do orçamento vai para pagar aposentado e inativo, enquanto em torno de 15% vai para saúde e educação. Ou seja, de cada R$100 que nós pagamos em imposto, R$52 vão para pagar aposentadoria. Eu fiz um exemplo com os copinhos na Câmara dos Deputados e só R$15 para saúde e educação. Muitas pessoas mandando mensagens, Iria Cabreira dizendo que, infelizmente, o velho jogo político entrou em ação e está falando sobre o IPTU em Porto Alegre, lembrar todos nas eleições de 2020. Sem dúvida. O Ayrton William dizendo que o Agudo está indo rumo aos 150 filiados, muito bom, o novo lá se mobilizando. No país todo, o novo se mobilizando para ter 150 filiados nos municípios em que se pretende criar diretório e ter candidatos a vereador e a prefeito. Andréa Pires Weber reforçando o que eu disse, que Camosato foi incansável na votação do IPTU. Eles ficaram até três e pouco da manhã votando. Aliás, fazendo discurso, acho que foi mais de 20 vezes para a tribuna para atrasar o máximo possível a votação e tentar impedir, mas não deu certo. Vamos lá, o que mais aqui? Rafael fala da MP da Liberdade Econômica. Amanhã, último prazo de emendas na MP, que está muito bem feita, bem escrita e é um texto que precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. É uma medida provisória que facilita a abertura de novos negócios, considerada de baixo risco, desburocratiza e é muito importante que a gente aprove ela na Câmara dos Deputados também. é a Gotardo Ferro dizendo Marcel, eu tenho orgulho de ter votado. Obrigado, é orgulhoso de ter eleitores como vocês, que são pessoas, Gotardo, que valorizam a boa política. O pessoal do Espírito Santo, aqui o Tiago Martins, Dublin, Diego Strang, Marcos Capanema, mandando abraço, Edna Matos, enfim. Estou muito feliz por ter feito essa transmissão ao vivo. Digo ter feito, porque em seguidinha já vou encerrar, mas estou feliz porque eu estava em dúvida se entrar, faz tanto tempo que eu não fazia essa transmissão, mas estou vendo que muita gente estava sentindo falta. O Benício Moreira, como está o pacote anticorrupção do Moro no Congresso? Está com um grupo de trabalho trabalhando em cima dele nesse momento e vai começar a tramitar em breve também na comissão especial que vai ser criada. Ainda não está resolvido quantos membros terá, qual o tamanho da comissão, quem vai ser relator e presidente, mas em breve isso vai acontecer. A Paula Ferro diz que a Moa explanação sobre a Fora da Previdência. Valeu, Paulo, obrigado. O Dalma Corsini, que é uma audiência, vai estar no Brasil do dia 10 ao 18 de junho. Dalma, eu vou estar naquela semana do dia 10 em Brasília. Vai ser um prazer te receber. Depois, na semana do dia 18, eu devo estar na conferência da Acton, nos Estados Unidos, que eu participo anualmente. Dessa vez estou convidado de novo como palestrante. Então, aí eu vou estar fora do país naquela semana. Madeleine Schein, também dizendo que o Camosato foi excelente. Dudu Dias, o que deveria mudar na reforma tributária? Muita coisa, mas principalmente temos que simplificar mais a forma como se cobra o imposto no Brasil. Belém do Pará, segundo o Fábio, dizendo aqui que nesse fim de semana atingiu 150 filiados, muito legal. Pelo jeito, a gente está com grande chance de ter candidatos lá, a vereador e a prefeito. muita gente aqui mandando comentários. Rodrigo Massulo dizendo que estava com saudades da live. Gente, tem que passar um monte aqui de uma vez só. Gotardo Souza dizendo que é de Minas Gerais, tem torcido pelo trabalho também. E o Antônio Neto sugerindo que eu vá descansar porque as batalhas são árduas. O Berlândia está comigo também, Deus abençoe. Deus abençoe você também, parabéns pelo seu trabalho mandou aqui. Obrigado. E eu vou seguir seu conselho, Antônio. Vou descansar já em seguidinha mesmo. Obrigado a todos aqui pela parceria. Tanta gente online aqui acompanhando. A Unicamp livre mandando um abraço e perguntando sobre os protestos, coisas rolando no MEC com as universidades públicas. Olha, acho que tem muito a se debater nesse ponto. O Novo defende que mais dinheiro vá para a educação básica. Infelizmente, hoje nós temos muito dinheiro indo para o ensino superior em detrimento no ensino básico e é preciso ter uma readequação. A forma como está sendo anunciado isso é realmente discutível e está dando muito problema. Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos rediscutir isso. E o Novo tem o Thiago Mitrou, que é nosso representante na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que é muito preparado para discutir esse assunto. Tá bem? E Santa Cruz do Sul, que está empenhado para chegar nos 150 filiados. aqui o Rafael Augusto Nascimento mandando esse fim de semana. Estiveram com a Adriana Ventura lá. É muito legal saber que tantos municípios estão se mobilizando. Beleza, pessoal. Obrigado a todos. Gelson Felipe também, agradecendo pela palestra em Criciúma. Estive lá hoje. Foi um prazer para mim estar lá. Mais uma vez, obrigado. E antes de encerrar, só lembrando, amanhã à noite, na Anchan e Porto Alegre, às 19 horas, quem não comprou ainda seu ingresso, vá atrás, vale a pena. Paulo Taffner, Patrícia Palermo e eu, principalmente por causa dos outros dois, né? A Patrícia, que é uma economista, e o Paulo Taffner, que é muito especialista nessa área de reforma previdenciária. Os dois vão estar debatendo a questão da reforma da previdência junto comigo. Vale muito a pena quem não comprou o ingresso ainda, quem não se inscreveu, corra lá, porque são os últimos que tem aí, tá bem? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Excelente semana. E, mais uma vez, muito obrigado a cada um que mandou a sua parabenização pela condecoração na sexta-feira. Eu não tenho nem palavras para agradecer por tanto carinho expressado por cada um de vocês. Valeu? Abraço grande.